Oi, oi, meu povo! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim aqui trazer outro vídeo de treino pro canal, porque eu prometi pra vocês que toda vez que eu mudasse os meus treinos de pernas e glúteos, eu ia vir aqui mostrar pra vocês, né? E, enfim, trouxe novamente. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tanto quanto vocês gostaram dos outros, principalmente do primeiro que eu postei aqui. E, vamos lá, gente. O primeiro exercício é o agachamento sumô, eu deixei aí na tela mais ou menos como que você tem que fazer. Esses textos eu peguei da Smartfit, do site da Smartfit, onde eles ensinam como executar corretamente os exercícios. E eu fiz três séries de 25 repetições em basicamente todos os exercícios que eu vou mostrar pra vocês. Recentemente eu postei lá no TikTok, gente, se você não me segue, me segue lá, é Rani Maria. Concordo, essa pesquisa Rani Maria com I2Ns, que você vai me encontrar. E eu postei um glow-up, sabe? Tipo, aqueles vídeos de antes e depois, e muitas pessoas, tipo assim, viralizou, eu fiquei muito feliz. Muitas pessoas comentaram pedindo pra me explicar como que foi esse processo, o que que eu fiz. E, gente, eu não tenho nada no bumbum, nada na coxa. A única cirurgia que eu tenho foi a prótese de silicone nos seios. Então, o resto do meu corpo é tudo restado de treino. E, na verdade, eu fui realmente ter um resultado após a pandemia. Antes da pandemia, fazia um ano que eu tinha iniciado os meus treinos na Smartfit, na academia mesmo, né? E aí, entrou a pandemia, fechou, e aí eu falei, ah, quer saber, eu não vou parar, eu vou continuar em casa. E aí, eu continuei, peguei mais firme e não voltei mais pra academia. Hoje, eu só treino em casa. E vocês que são mulheres, vocês vão me entender. E eu já fui assediada por um personal. Então, eu acho que vocês vão entender, né? As mulheres vão entender que é muito difícil ser mulher. E na academia, eu gosto de me sentir à vontade. Então, tipo assim, em casa eu me sinto bem mais à vontade. Eu coloco a roupa que eu quiser. Enfim, eu faço agachamento sem ter que ficar olhando pros cantos. Então, eu acho muito melhor treinar em casa. Como vocês viram no primeiro exercício, eu usei um peso que eu acho que chega, sei lá, uns 5 quilos só. Só pra mudar um pouco, porque normalmente eu uso só o meu peso mesmo, sabe? O peso do próprio corpo, igual, por exemplo, esse agachamento livre que eu tô fazendo. Eu tô usando o meu próprio peso pra ser o peso do exercício. Então, dá resultado também. Só que se você quiser, por exemplo, comprar galão de água pra agachar com o galão. Ou seja lá o que for. Pode fazer também, não tem problema. E é até melhor. Tô mostrando aí pra vocês como que eu fiz. E, gente, assim. Eu, por exemplo, eu fiz agachamento sumô. 3 séries de 25 repetições. Então, entre cada séries, eu descanso um minuto mais ou menos. 40 segundos é um minuto. Eu não tô mais marcando o tempo. Eu só me recupero e volto a treinar. Então, tipo assim, tem dias que eu demoro menos, tem dias que eu demoro mais. Mas, assim, tento não passar de um minuto de descanso, tá? E aí, entre os exercícios, você também pode fazer uma caminhada de um minutinho. Então, por exemplo, acabou as séries do agachamento sumô, você vai pro agachamento livre, faz um minuto de corridinha ou aeróbico ou qualquer coisa que você puder fazer, é legal também. Só que se eu fizer isso toda vez que eu treino pernas e glúteos, eu emagreço muito, gente. Eu sou, tipo assim, meu metabolismo é muito, muito, muito rápido. Então, eu tenho que tomar cuidado com aeróbico. E, enfim, eu faço isso de entre as séries, entre um exercício e outro, né, na verdade, eu correr um minutinho, tá? Aí, o total dá cinco, se eu não me engano, cinco, seis minutinhos de aeróbico. Pra mim, é mais que o suficiente, gente, porque eu tenho realmente muita facilidade em emagrecer. Esse daí é o estife. Ó, tô mostrando pra vocês. No começo, eu tinha muita dificuldade de executar ele. Foi um trabalho, um trabalho pra moça lá da academia me ensinar. Mas, no fim, deu tudo certo. E é isso, gente. Eu comecei a treinar em casa, postei o vídeo e vocês ficaram falando Raiane, mas o que você fez pra conseguir ter apetite? Pra quem não sabe, a minha depressão, ao contrário de muitas pessoas, ela tira a minha fome. E, normalmente, a ansiedade deixa você com muita fome, né, a maioria das pessoas. Mas, no meu caso, não. Então, tipo assim, eu perco totalmente o apetite e eu não quero fazer nada. E pra estimular, né, pra me dar a vontade de comer, eu tomei o Cuba Vital, que tem vídeo aqui no canal sobre ele. Eu olhando pra câmera, gente. Olhando pra câmera e pra minha mãe. Minha mãe tava dançando zumba do meu lado. Enfim, também com o Cuba Vital. Porque, tipo assim, gente, ele sozinho, ele não faz nada. Mas, quando você se alimenta bem, ele é, tipo assim, um ótimo ajudante. Me ajudou muito a ganhar massa magra, graças a Deus, deu tudo certo. Hoje em dia, eu não tô mais. No máximo que você pode tomar esse medicamento é 90 dias. É legal você passar em um médico antes, tá? Não tomo por vontade própria, assim, do nada. Enfim, deu muito certo pra mim. Abriu um apetite. Eu não criei barriga, gente. É normal no começo do ganho de massa muscular, você também ganhar gordura. Ou seja, a sua barriga pode inchar um pouco. Porque aí você vai estar comendo, assim, igual um monstro, sabe? Você vai ter que comer muito pra poder ganhar massa muscular. Então, tipo assim, no começo é normal. Do mesmo modo que quando você decide secar, é normal você também secar e perder um pouco de coxa, perder um pouco de bumbum. É normal, tá, gente? Não dá pra se ter tudo na vida. E aí, enfim, aí no vídeo lá do TikTok, algumas pessoas comentaram perguntando se eu tinha feito algum tipo de cirurgia. E não, gente, eu não tenho nada, nada, nada. Isso tudo que vocês puderam acompanhar aqui no canal, no meu Instagram, nos vídeos de treino, foi realmente o resultado de todo o esforço que eu tive nesses dois anos de treino. Então, dá certo, tá? Não desanima não se você tiver começado a treinar. Eu sei que no começo é muito difícil. Tem dias que a gente tá super desanimada. Mas não desiste que no final dá tudo certo. E, enfim, dá pra todo mundo ter uma evolução e uma mudança dessa, né? Uma melhoria. E não só esteticamente, mas assim, no interior também. Treinar faz muito bem. É como se fosse uma terapia, gente. E, enfim. Fui mostrando aí pra vocês. Gente, sério, eu fico tão orgulhosa. Olha só. E esse exercício trabalha, tipo, o posterior também. É bem legal. Olha só esse bumbum. Olha só essas coxas. Ai, gente, eu sou muito orgulhosa. Olha só. Meus shorts nem servem mais. Olha só. Olha só. Olha só. No final do vídeo vai ser só eu me elogiando. Afinal, eu acolho, né? Ai, mas é sério, gente. Eu era muito, muito, muito magrinha. Mas porque eu não comia mesmo. Era agoniante. Hoje em dia, quando eu vejo alguém que não come, tipo, eu tenho uma amiga que se chama Luciana, gente. Eu sou amiga dela faz muito, muito tempo. E ano passado, bem no comecinho do ano, antes do carnaval, eu saí pra comer com ela no e ela ficava mexendo na comida, mexendo na comida. Me deu um nervoso. Como essa merda? Dá um nervoso ver as pessoas. Porque eu era exatamente assim. Eu ficava mexendo na comida, né, mãe? Mexendo, brincando com a comida, até perder a fome. E aí, depois, comi um bolo de chocolate de sauna e mesa. Maravilhoso. Hoje em dia, eu ainda como besteira, gente. Eu se como. Como muita besteira. Eu gosto muito de brigadeiro, de doce, assim, chocolate. Mas, não tanto quanto antes. Tipo assim, eu não substituo um lanche por uma refeição principal. Igual, por exemplo, hambúrguer. Eu como hambúrguer, mas eu almoço, eu janto, eu tomo meu café da manhã. E afins. E etc. E tals. E má. Gente, vocês não entendem isso. É tudo piada interna da minha mãe. E comigo, má. Mas, enfim, gente, esse daí é o último. Eu deixei pra vocês essa explicação aí do lado. Pra ajudar se vocês tiverem dificuldade. Deixei as imagens aí também. Esse exercício é importante você não jogar a sua cabeça pra trás, tá? Eu tô segurando, mas eu não tô fazendo força no pescoço, sabe? Na cabeça. Eu só tô apoiando mesmo. Pra me lembrar de não jogar pra trás, tá? Se você puder acompanhar com o movimento do corpo, a mão da minha mãe aí, gente. Minha mãe... Depois de uma hora dançando sem parar, ela derrubou minha vitamina no chão. Quebrou meu copo. Ela realmente ama treinar e ama nisso que eu faço pra ela ter essa experiência. Foi muito engraçado. Depois de uma hora, gente. Uma hora dançando sem parar. Oh, meu Deus. Ela destruiu um sonho de um adolescente que também treina uma hora sem parar. Mas, enfim, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu trago minha mãe aqui no canal mostrando pra vocês o treino dela. Que, na verdade, é dança. Ela fica dançando... Ela fica dançando na sala. E ajuda muito, tá, gente? Ajuda muito a perder calorias, perder medidas. Se vocês quiserem, comenta aqui que eu trago ela no canal. Hoje a gente vai treinar, né, mãe? Ela tá aqui dizendo que não. Olha, gente. Não olha nada, né? Não tem como vocês verem. Mas, enfim, ela tá aqui. Toda vermelha, chorando. Juro por Deus que ela tá chorando. E rindo agora. Porque vai ter que treinar. Mas, enfim, gente, é isso. Não esquece de deixar o like. Comentar aqui embaixo. Fazer os meus treinos, que é muito importante. Arrastar alguém pra fazer com você também. Você vai estar fazendo um bem pro universo. Pro universo, pra pessoa, pra você que vai ter uma companhia. Tá? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo também, tá? Não tenho mais o que falar. Mãe, quer falar alguma coisa pras meninas? Minha mãe não quer falar nada. Ela tá tímida. Mas é isso, gente. Olha só. Olhando assim nem parece que mata você, né? É isso, gente. Esse é o meu pós-treino. Eu espero que vocês tenham gostado, viu? Um beijo. Esse vídeo tá bem completo. Tchau. 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 Tchau, tchau.